Música Foi mais difícil do que todo mundo esperava, mas o Corinthians conseguiu abrir o placar aos 42 minutos do segundo tempo. Marquinhos cruzou na medida para Carlinhos, que subiu com tranquilidade. Festa da Fiel, 1x0 Timão. Dois minutos depois, veio a retribuição. Olha que bonito. Marquinhos deixou Carlinhos na cara do gol, que não perdoou. 2x0 para a festa do lotado Pacaembu. Aos 45 minutos, mais um gol. Mas desta vez, do Batatais. Douglas Potti, por cobertura, fez um lindo gol, mas tarde demais. Final, Corinthians, campeão pela décima vez. Dois, Batatais. Heróico. Na final inédita, apenas um.